Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, malano, bolso Corrando do bão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, malano, bolso